Oi minha gente, bem-vindas a mais um vídeo do canal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer com vocês uma maquiagem para o ano novo, tá? Eu já fiz uma maquiagem fácil e linda para o Natal, vou deixar o link aqui embaixo na descrição se você ainda não viu, corre lá que ainda dá tempo. E eu tô super animada para o ano novo, gente, não vou para a festa, não vou fazer nada, tá? A gente vai passar o Natal e o ano novo lá em casa mesmo com a família, e isso eu amo demais. Então assim, tô muito empolgada e a gente tem que ficar bonitinha, né gente? Mesmo que seja dentro de casa. Então eu vou fazer com vocês uma maquiagem super rápida, mas que vai ficar linda para você passar o ano novo. Então bora lá. Já passei um hidratante no rosto, tá? Que é esse daqui, o de sempre, que eu mostro para vocês. Vou passar o primer também, que é o de sempre, da Fenza. Deixa eu prender esse cabelo, né gente? Porque não vai dar muito certo, não. Cai no rosto. Assim, ó, já segura um pouco. Então vamos lá. Vou passar o primer da Fenza. Coloco um pouquinho assim, ó. E passo no rosto todo. Como eu disse para vocês no vídeo de Natal, é importante para fechar os poros, tá? E para fixar a maquiagem. É muito importante hidratar a pele. E passar o primer também. De base, gente, vou usar essa base aqui da Boca Rosa, tá? A minha é na cor Francisca 03. E vou misturar ela com essa daqui, para ela ficar um pouquinho mais líquida, que eu gosto dela, mais líquida para passar no rosto. Então eu vou passar com esse pincel aqui, Kabuki, reto mesmo. Ó, coloquei a misturinha aqui. E vamos passando. Pronto, gente. Agora, vamos para a sobrancelha. Eu sempre uso essa pastinha aqui da Ruby Rose, tá? A minha é na cor mais escura, que é a Dark. Só que ontem eu comprei um lápis de sobrancelha para testar. E aí eu dei uma testadinha ontem, eu adorei. Então eu vou tentar passar ele hoje para ver como que fica. Olha, gente, é esse aqui da Vult, tá? Tá vendo? Ele é bem marronzinho. Eu pensei que ia ficar muito claro, mas não ficou. Conforme você vai passando, ele vai escurecendo. Olha, gente, o resultado aqui com o lápis e aqui sem o lápis. Gostei, o que vocês acharam? Nossa, eu gostei bastante. Acho que agora eu só vou usar o lápis. Tô brincando, eu gosto muito da pastinha também. De pó, vou usar esse pozinho aqui da Belly Angel. Com esse pincelzinho aqui mesmo, de pó. E agora, gente, vamos para o contorno. De contorno eu vou usar esse daqui, da Miss France, tá? Nessa cor aqui. Aí eu vou pegar um pincelzinho de contorno mesmo, de contorno blush. Esse daqui. Aí eu dou uma batidinha e dou uma sopradinha, porque ele é bem forte. E como eu falei no vídeo de Natal, parece que com a base da boca rosa fica mais forte ainda. Então eu dou uma sopradinha. Vou pegar um espelho. Gente, o contorno é tudo de bom, né? No nariz também, tá? Pra afinar. Então, ó. Eu seguro ele assim, dou uma apertadinha. Bato aqui. Ó. Passo de um lado e do outro. E aqui embaixo também, ó. E aí é só espalhar. De blush vou usar esse daqui, da Louis Anse, tá? Que eu gosto bastante, né? Essa corzinha mais escura aqui. Eu uso o mesmo pincelzinho, tá? Só dou uma limpadinha nele. Nos olhos, gente, eu passei corretivo, tá? Na área dos olhos. E passei um pouquinho de pó também, pra na hora de esfumar o esfumado ficar melhor. Então, qual sombra que eu vou usar, gente? Gente, hoje eu escolhi essa daqui, da minha paletinha da Playboy, que eu paguei R$10,00, gente. Olha como ela é maravilhosa. E hoje eu vou pegar um tonzinho mais claro e mais frio do que eu peguei no Natal. No Natal eu peguei um marronzinho mais tom quente, tá? O que é um tom quente? É um tom que puxa mais pro vermelho, pro verão, pro laranja, tá? E os tons mais frios são os marrons mais assim... Mais acinzentados, mais escuros mesmo. Então eu vou pegar esse marronzinho aqui hoje, tá? Com um pincelzinho de aplicar e de esfumar. Esse daqui, ó. E aí a gente vai aplicando aqui no cantinho. Já pode ir dando umas esfumadinhas aqui fora, tá? Bem de leve. Então o marronzinho ficou assim, gente. Agora eu vou vir com uma sombra bem clarinha. Vou pegar essa branquinha aqui, ó. Se você tiver um glitter prata, fica maravilhoso também. Eu comprei um glitter ontem, mas eu comprei dourado, tá? Tava na promoção e não tinha o prata na promoção. Aí eu comprei o dourado e comprei também uma cola de glitter que eu tô doida pra usar. Comprei várias coisas ontem. Quem me segue no Instagram já viu. Se você não me segue no Instagram, vai lá que eu vou deixar o meu arroba aqui pra você me seguir, tá? Tem muita coisa legal, tem challenge, tem dicas. Então corre lá e se inscreve no... Corre lá e me segue. Gente, é me segue no Instagram. Falei errado, tá? Então vamos lá. É... Pegar essa sombrinha aqui, tá? Mais clarinha. E vou aplicar em todo o cantinho interno do olho na outra metade, tá? Olha que lindo, gente. Que vai ficando. No Natal, eu fiz marrom em tom quente com dourado. Agora pro ano novo a gente tá fazendo um marrom com um tom mais frio e um branco, tá? Ou um prata se você quiser. Mas pode usar dourado também que fica maravilhoso. Aí, ó, eu vou vir com um pincelzinho, que é esse aqui, bem fofinho, e vou dar uma espalhadinha aqui no meio pra fazer um degradê. De máscara de cílios eu vou usar essa daqui da Tracta. Não vou fazer delineado, gatinho, gente, porque essa é uma maquiagem mais rápida, tá? Então vamos direto para a máscara de cílios. Aí você passa bastante. Pra finalizar os olhos, eu resolvi passar esse lápis preto aqui na linha d'água. Ele é da Avon, eu tenho ele faz mil anos, tá, gente? Então vou passar aqui na linha d'água pra dar um tchan. Prontinho, gente, olha como fica lindo o lápis preto também. Pra finalizar, meninas, eu vou passar esse batom aqui, que ele é um rosa maravilhoso. Onde eu vou, as pessoas perguntam que batom que eu tô usando. Eu não sei a marca dele, tá, mas tá escrito aqui Essence de Posse. Já mostrei ele aqui algumas vezes pra vocês. E a cor dele é a Nude Rosé, número 6, tá? Vocês vão ver na boca como que ele fica maravilhoso. E a nossa make ficou assim. Só vou colocar uns acessórios e volto aqui pra mostrar pra vocês o resultado final, tá? Então eu coloquei alguns acessórios, meninas. Coloquei esse colarzinho de pérolas, esse brinquinho de argola e a pulseirinha de pérolas também. E esse é o resultado final da nossa make de ano novo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um like. Não se esquece de se inscrever no canal, que eu vou trazer muita dica ainda pra vocês. Me segue lá no Instagram também, que tem muita coisa bacana por lá, tá? Um beijo, fiquem com Deus, feliz Natal, feliz Ano Novo. Aproveitem as festas de vocês, com a família de vocês. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, tá? Beijos!